É isso aí galera, eu sou o nicho, eu estou aqui na Queda Livre, Salto Duplo, beleza? Vou saltar com o Marcelão, malucão, vai despencar uns 4km de alcunha, eu acho. 3.900 e brau brau. Marcelão, tranquilo? Beleza, tranquilo? Mais filhos que pregam na areia? Sempre, igual a gelatina. É isso aí, essa galera vem aqui pra fazer isso aqui na Queda Livre. Já pegou em cima... Como é que funciona esse negócio? Tá chegando pra aí. Vamos embora. Quarta da verdade do caminho. Pode, na verdade? Bora lá fora. Ó! E aí, quanto mais alto, melhor assim, ó. Sempre! Vai esquerda ali, bota lá. Sempre! Olha o Marcelão, vai com a bolinha, bota ali. Olha o Marcelão! É a imagem. É a imagem! Melinda! Meu Deus, eu vou ficar na bolinha, olha pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! that's not me! Tô! E aí! I'll! Tô! 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 Porra, o que foi? Vai pra onde? Bom pra caralho, brother! Que que porra é essa? Eu quero de novo! Valeu, Marcelo! Puta, cara! Valeu, valeu, irmão! Um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pro meu brother todo Que, meu, se não fosse ele, eu não estaria aqui também Mandar um abraço pra você, que, meu, você foi o cara que me proporcionou tudo isso aqui E um beijo pra minha namorada, que eu amo ela demais Eu vou pilotar, vou voltar pra direita Estou pilotando um paraquedas, é brincadeira Ah, garoto! E aí, Marcelo? Cara! Qual é a sensação? Valeu! Bom demais! Nunca senti uma coisa tão maravilhosa na minha vida E eu quero mais, com certeza! Um abraço aqui na Amazônia! É isso aí, galera! Queda livre! Valeu! Valeu, galera! Queda livre! Isso aí, vamos lá! Tchau, tchau!